Tacale o pau, tacale o pau, tacale o pau, marca o velho, tacale o pau e mostra pra nossa alvelina como se toma o bagual Meu amigo, que corota! Fala, Leandro! Só pra te lembrar, tacale o pau é uma força de expressão É verdade, companheiro Que gaúcho, que gaúcho, trata bem nos bichinhos Tacale o pau, vai ter o velho Tacale o pau nessa gaita, Gustavo Não, Proste, tacale o pau Olhei de longe, parecia assombração Bem lá no alto do morro, entre a poeira e a cerração Avistei um doutor no meio da poladeira Vinha descendo ladeira, dando palco às tuas mãos Chegando perto fui ver o que acontecia Era um alfim de um chinês que da dama conhecia Vai só, Marco, velho Dá-lhe cancha e dá-lhe pau Mete o rei e crava espora Não, Proste, tacale o pau Vai só, Marco, velho Dá-lhe cancha e dá-lhe pau Mete o rei e crava espora Não, Proste, tacale o pau Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau E mostra pra vossa ovelina Como se toma um bagual Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau Tacale o pau, Marco, velho Tacale o pau E mostra pra vossa ovelina Como se toma um bagual Tacale o pau Tacale o pau, tacale o pau Tacale o pau Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau E mostra pra vossa ovelina como se toma o bagual Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau Taca-lhe pau, marco velho, taca-lhe pau E mostra pra vossa ovelina como se toma o bagual Taca-lhe pau, fogo da chão Fiquei sabendo que tu, gurizinho Leandro, é campeão de gineteadas e mais gineteadas Troféis e mais troféis guardados na prateleira, mas a gurilé Quem cai eu tenho dois troféis da gineteada de ovelha Então me conta, faz tempo que tu anda a cavalo, gente? Desde um ano de idade eu ando a cavalo Hum, medonho Caiteiro, largo um balanço pra vossa ovelina Sacale o pau, marcou o véio, sacale o pau Sacale o pau, marcou o véio, sacale o pau